Mais uma vez Mais uma vez ignorando toda a nossa história O eco da minha voz entrou de casa Fica repetindo volta, volta E o meu coração pedindo pra você entrar por essa porta O eco da minha voz entrou de casa Fica repetindo volta, volta E o meu coração pedindo pra você entrar por essa porta E mais uma vez A gente discutiu por causa de bobagem E dessa vez Até se distanciou Sem necessidade Casa vazia de objetos Mas tão cheia de memórias E olha você Mais uma vez Mais uma vez Ignorando toda a nossa história O eco da minha voz entrou de casa Fica repetindo volta, volta E o meu coração pedindo pra você entrar por essa porta O eco da minha voz entrou de casa Fica repetindo volta, volta E o meu coração pedindo pra você entrar por essa porta E o meu coração pedindo pra você entrar por essa porta E o meu coração pedindo pra você entrar por essa porta Casa vazia de objetos Mas tão cheia de memórias E olha você Mais uma vez Ignorando toda a minha voz Ignorando toda a nossa história O eco da minha voz entrou de casa Fica repetindo volta, volta E o meu coração pedindo pra você entrar por essa porta O eco da minha voz O eco da minha voz entrou de casa Fica repetindo volta, volta E o meu coração pedindo pra você entrar por essa porta O eco da minha voz O eco da minha voz entrou de casa Fica repetindo volta, volta E o meu coração pedindo pra você entrar por essa porta O eco da minha voz entrou de casa Fica repetindo volta, volta E o meu coração pedindo pra você entrar por essa porta O eco da minha voz entrou de casa Fica repetindo volta, volta Valeu!